Olá, sou Carolina Cassani, sou investigadora na Escola Superior de Biotecnologia da Universidade Católica do Porto. Neste momento estou a trabalhar no projeto Arfot Texas, que visa valorizar subprodutos industriais para aplicar na indústria têxtil. O objetivo principal é criar uma linha de tecidos sustentável, incorporando subprodutos no tecido, de forma a conferir certas propriedades específicas, como por exemplo a reteção de odores. Legenda Adriana Zanotto